Depois de passar por várias cidades levando alegria e esbanjando simpatia, no fim de semana a parada foi na cidade de Itajaí. Maisa, sempre muito querida, foi recebida com carinho pelos fãs. A atriz está percorrendo o estado, fazendo o lançamento da linha de laticínios que leva o nome da novela Carrossel.